21 Ramon, 10 Coral, 9 France Há um France aí de novo, agora que eu quero ver Esse páreo, meu amor, todos os cães que estão na pista ou que tiveram a primeira posição em cada páreo que foi disputado hoje Bom, quem aposta pra mim na numeral 11, Betty, levanta a mão, deixa eu ver Ninguém, hein? 15 Ump, 21 Ramon, 10 Coral, 9 France E os ventinhos, né gente? Eu queria agradecer mais ou menos aos nossos comprocinadores, agradecer o beijo Se você pôr um beijo é um bom sinal, domingo também o remédio, que bom Coca-Cola, a casa é a noção pra valer Coca-Cola é demais Hoje a gente aproveita pra informar, bruto sonorização e a hora certa, faltando 15 pras 11 ou 10 e 44 Tanto faz, você pode escolher daqui pra lá e dar pra cá a mesma coisa O tempo, o tempo tá bom pra tomar uma caixa gelada Germano é o homem que comanda Aqui em cima Ah, olha só Essa senhora, tá difícil, deixa eu escolher uma aqui Bom, vou fazer aquela coisinha que eu fiz de novo, minha aposta é aqui, entendeu? Ah, tá vendo? Vamos ver aqui como é que tá a área de opção, o que você aposta? Fala lá Ah, eu não sei não Dá uma aposta? 5 Quer ver o que eu luto? 9 Nossa Ha, 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 ha Esse palho vai ser legal É, o cara apostou, não tem uma ideia, o Márcio apostou no 5 O 5 vai vir amanhã, porque hoje eu não fiz ele ainda não É 15, ele é Márcio É 15, é 15, é brincadeira Vamos lá, tira aí de a mão O que tinha de ser feito já foi feito O pessoal da área vindo já apostou, tudo bem? Aqui o marcado é legal Do outro lado, legal Vamos, dois Tá aí, 11 e 9, eu abrigo na primeira posição Olha, abrigo na primeira posição Tá aí, o Guilherme deu um chum do Coelhinho Não é bem legal Tá aí, vem na primeira posição, a fera de no final 15 Quero ver aqui na curva, quero a confirmação Passa o Coelhinho Passa na primeira posição, a fera de no final 15 Quem apostou, gostou, morreu, tiveram uma alegria do time lá na pista O Upe, o Upe é seu, né, Guilherme? Que que ser, né? Tá aí, fera de no final 15 na primeira posição Eu não tenho que ir em cima dançando, né? E tivemos o recorde da pista batido aqui nesse exato momento 16.2 Do baixo, Upe pela pista de no final da área Tá aí, primeira posição, 15, Upe Segunda posição, fera de no final 9, Franz Fera de no final 10, coral na terceira 21, Ramon na quarta E fera de no final 11, pet na quinta posição Tá vindo, pode ver eles? Vamos lá, salve de palmas para o grande vencedor Agora vocês vão ver uma coisa incrível O posicionamento dos cães no pódio É uma grande festa O que diria o pessoal, inclusive Que conta da formação toda do pódio Merece uma salva de palmas Uma salva de palmas a todos os cães que participaram deste último par E claro, palmas especiais Para essa fera de no final 15, Upe Surpreendeu todo mundo Tem alguém na área, Fipe, aí que ganhou? Hã? Ninguém, ó Tem alguém aí na oposta que ganhou? Hein? Não, ninguém Ninguém apostou na zebra Quem apostou na zebra, se deu bem E naquela brincadeira de apostouro número 5 O Márcio errou Se recorreu, o apostouro quis Não sei, vai acabar funcionando bem Sacola cheia de dinheiro para casa Vou levar, né? Que eu vou ter um passarinho Fazer a rota Tá aí o Dino Fazendo a opção do pódio Olha que coisa maravilhosa Olha o estilo dos cães Em cima do pódio Olha que coisa maravilhosa Pousando para a foto Coisa linda, não? Salve, olha o palmas Em primeiros colocados Aí são eles Atenção, senhor Adolfo Campos Atenção, senhor Adolfo Silvinho Piazzaru Aguarda atrás do palanço Consciência Atenção, senhor Adolfo Bom, já que já deu um resultado Agora eu posso falar aqui O torceiro, o torceiro, o França Ele deu uma rola também Sifo Tá indo para o show de cães Diretamente de Miami Mais uma grande armação Do meu amigo Dino Miraya Aqui no Parque de Exposições Da Governador Baladares Versão não acabou não Segura a onda Vamos ter um grande show aqui agora Com estilos Rapaziada, com estilos Com fogo visual aqui em cima Corpo visual E vamos dar um show de dança Depois do pessoal A banda se lutando E daqui a pouquinho a gente volta Para armar todas aqui No Natal Shopping Show Só que agora nós vamos fazer o seguinte Vamos fazer Vamos fazer um sorteio Aqui, né Cadê? Chamou o doutor Willian aqui Por favor, doutor Só um pouquinho Então você aí Tá bom, nós já mexemos pra caramba Mexemos Nossa, não dá bom problema Quem faturou o kit Da Unimed Sua saúde em boas mãos Unimed Atenção Luciane Fraga Da Avenida Rio Doce Número alguma coisa O que será? O telefone dela O final é 6227 Atenção Luciane Fraga Avenida Rio Doce Número alguma coisa O que será? Telefone Lesco Lesco Final 6217 Só dá a chegadinha aqui Procurar o doutor Willian E você acabou de faturar Um prêmio Um kit da Unimed Obrigado doutor Queria agradecer mais uma vez Ao público presente Lembrando que nós teremos Hoje quinta-feira Ainda não terminou Sexta, sábado, domingo Segunda, terça Vai por aí afora Portanto daqui a pouquinho Um show de dança pra vocês Enquanto isso O Germano já tá com a musiquinha No ponto ali O Germano é um homem que comanda Rapazeta da brutossonorização Quer ver? Sempre só drama É um homem que comanda Que segura A gente é Germano Vamos combinar direito Se eu não mudei sem fio ainda Mas agora sem fio Vai Nossa Embora mais eu Embora mais eu Embora mais eu